Por ser brasileiro, já vi muita obra atrasada por falta de planejamento ou até de verba mesmo. Mas a atualização de carro de Fórmula 1 atrasada por motivos parecidos é a primeira vez. E sendo a Red Bull, eu já começo a me surpreender com isso. E eu vou te explicar tudo o que está acontecendo agora. Olá, seja bem-vindo ao F1. Aqui eu falo das notícias, frases, rádios e melhores momentos da Fórmula 1 da maneira mais bem-humorada possível. Então caso goste do vídeo, se inscreva no canal para não perder as novidades quase diárias nesse canal. Com a recuperação da Ferrari, com duas vitórias seguidas em Silverstone e na Áustria, os capangas de Adrian Newey já preparam algumas atualizações para o GP da França, que tem uma característica bem peculiar quanto ao circuito. Tem reta, tem curva lenta, tem curva rápida, tem tudo. Porém ainda de acordo com o site alemão Automotor & Sport, Por conta do teto de gastos, o time deu uma segurada nas atualizações e estas podem ser atrasadas. O planejamento inicial era de implementá-las no GP da França. Porém justamente por causa do teto, pode ser adiado para o GP da Hungria ou até mesmo o GP da Bélgica, depois das férias de verão. É amigos, a Red Bull está tendo que se ajustar direitinho para não cair na malha fina e não ultrapassar o teto de gastos. O time caiu naquela máxima de ir com tudo no começo e administrar vantagem no final, porém isso pode dar errado se a Ferrari perceber isso. E sim, oficialmente nós temos um jogo de novo. Claro que a Ferrari também vai querer dar uma resposta a partir do GP da França, GP da Hungria e GP da Bélgica, mas essa situação da Red Bull é um pouco peculiar. Meio que eles já estão começando a perceber que eles vão ter que apertar um pouco o cinto para não infringir o teto de gastos pré-estabelecido. Mas é isso aí. O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like também e se inscrever no canal. Bem-vindo ao F1. Inscreva-se para sempre ficar atualizado do que acontece na Fórmula 1. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Fique bem eu também e até uma próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho